Requerimento 95, 2021. O vereador que este subscreve a mesa diretora, após ouvir o coleno plenário, que encaminha o ofício com cópia do presente requerimento ao deputado José Roberto Teixeira e a AGESU solicitando recursos financeiros para a construção de uma ponte de madeira no córrego fundo, localizado na quarta linha, Nascente, e outra na ponte de madeira, no córrego das moças, sexta linha, Nascente. Para discutir, senhor presidente. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Laurindo Barba. Senhor presidente, já foi feito também uns requerimentos para essa ponte. Eu fiz um para a ponte da quarta linha e o vereador Fabinho fez uma para a sexta linha também, essa ponte da sexta linha. Só que eu conversando com o deputado José Teixeira, ele me deu uma solução que eu enviasse esse requerimento para ele, que ele ia pedir junto à AGESU, vereador Jairo, para a construção dessa ponte, dessas duas pontes. Ele ia dar essa força para nós, já que é um deputado que sempre vem ajudando, sempre vem acompanhando o nosso trabalho aqui na Câmara. Então, eu pedi empenho, queria um empenho de todos esses vereadores aqui, que era muito importante para nós e para aqueles produtores ali, o vereador Nelson, da sexta linha e da quarta linha, e todos que trafegam por ali. Continua em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Transferir a presidência ao vereador Fabinho.